Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês, conforme prometido no vídeo da Xiaomi Mi Band 5 que eu trouxe para o YouTube ontem, está aqui na mão para a gente poder conhecer juntos o novo lançamento da Vivo, que é esse monstro aqui galera, Vivo X50 Pro. Como vocês estão vendo na parte inferior aqui da caixa, ele já traz o primeiro smartphone a trazer isso, uma câmera gimbal incorporada já dentro do aparelho. Não é um gimbal qualquer, é um gimbal de 5 eixos, a gente vai fazer alguns testes aqui durante o vídeo, vou correr com ele segurando na mão, vamos ver se a estabilização dele está realmente top ou não. E é por isso que eu falo para vocês, se você não for inscrito aqui no canal ainda, você está perdendo seu tempo. Esse canal é muito exclusivo, só trago aqui para vocês as novidades, os lançamentos, só equipamento top de linha. Então se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva cara, marca o sininho de notificações, deixa aquele like que ajuda muito, você não tem ideia do quanto isso fortalece o crescimento do canal. E compartilha também o vídeo, pega o link e manda nos seus grupos aí do Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, compartilha bastante, não custa nada, é de graça e me ajuda muito, beleza? Beleza? Galera, configurações desse smartphone, processador Snapdragon 765G, uma GPU da Adreno 620, 8GB de memória RAM com 128 de armazenamento, português de Portugal como idioma que não vai ter dificuldade nenhuma para utilizar, roda no 4G, banda 3, banda 7 e já está preparado também para rodar na rede 5G. Ele tem 4.315 mAh de bateria com carregamento turbo de 33 watts, uma tela de 6.56 polegadas, AMOLED na proporção 20 por 9, HDR 10 Plus e 90 Hz de refresh rate. Além, é claro, das quatro câmeras traseiras que são a grande sensação desse smartphone, preste atenção nisso. Sensor principal Sony IMX589 de 48 megapixels, duas câmeras de 8 megapixels com zoom ótico de 5x e uma quarta câmera de 13 megapixels. Ele tem zoom híbrido de 10x e zoom digital de 60x, além, lógico, também da estabilização feita através de um gimbal. E uma câmera frontal muito boa também de 32 megapixels. Galera, vale muito a pena conferir esse vídeo até o final. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link para você importar o seu diretamente da China. Vou deixar também o link para vocês participarem da rifa desse smartphone. Acessando esse link, você vai ter todas as rifas ativas e instruções de como é que você faz para participar e concorrer aos sorteios aqui do canal. Vou deixar também minhas redes sociais todas aqui na descrição, Facebook, Instagram, Twitter e os meus grupos de cupons e promoções que eu divulgo todos os dias no WhatsApp e no Telegram, beleza? Bora lá então, galera. Unboxing, primeiras impressões com o review inicial desse Monstrinho que está na mão aqui. Vivo X50 Pro. Partiu! Vivo X50 Pro. Vivo X50 Pro. Está na mão galera, o Vivo X50 Pro. Vamos retirar aqui esse plástico de proteção. Deixa eu ver aqui. Uma forma que eu retire sem danificar o plástico para a gente poder guardar ele de volta depois. A sensação boa. Já removi. Está aqui só a frontal do aparelho. Galera, já adianto para vocês. É um aparelho leve e muito fino, está certo? Aqui na frontal a gente tem somente a câmera de 32 megapixels. O speaker fica bem escondidinho, você não consegue nem ver ele aqui de tão fininho que ele fica. Ele já traz uma película aplicada na tela, que é muito bom. E é uma tela Edge, uma tela arredondada dos dois lados. Vamos conhecer aqui a traseira agora. Vamos embora. Um, dois, três e... Foi! Caraca, moleque! Olha isso, cara! Que aparelho lindo! Meu irmão, olha! Estou apaixonado. Que cor linda, cara! É um azul fosco, degradê, mistura com verde, com branco, com perolado. E olha aqui o detalhe das câmeras, cara. Aqui a gente tem a logo da Vivo aqui embaixo, muito estilosa também. E olha só as câmeras, olha o desenho dessas câmeras. Que coisa linda, cara! Que coisa linda! Aqui ele traz um de Zs, né? A versão Pro, inteligência artificial, um flash aqui do lado e mais três câmeras aqui em cima, galera. Sensor principal de 48 megapixels e MX589 com abertura f1.6. Segunda câmera de 8 megapixels que faz fotos ultrawide e também o modo macro. Na mesma câmera, com abertura de 120 graus no ultrawide e uma macro de 2,5 centímetros. É muito próximo, tá, gente? Terceira câmera de 8 megapixels que faz as telephotos com zoom de 5x ótico. E a quarta câmera de 13 megapixels para fazer o fundo desfocado nas fotos, tá certo? Cara, muito lindo esse aparelho. Um espetáculo, realmente, uma obra de arte. O aparelho tá incrível, cara, incrível. Nessa lateral aqui, botão power, volume mais e menos. Lateral todo em metal frame. Ele tem Gorilla Glass tanto na frente quanto atrás. Aqui em cima ele tem o microfone redutor de ruídos. E aqui ele tem uma impressão aqui, ó, do 5G. Uma coisa diferente, tá? Ele não é metal frame aqui, só as bordas. Mas aqui ele traz uma inscrição aqui, 5G. Não dá pra ler bem, tá muito pequenininho, mas muito estiloso, cara. Muito bonito. Nessa outra lateral aqui a gente não tem nada. Aqui embaixo a gente tem o alto-falante, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados, microfone. E a gavetinha que aceita dois nano SIM cards. Tá aqui, galera, ó. A gavetinha, um nano SIM de um lado e outro nano SIM do outro lado. Ele não tem expansão de memória, tá certo? Ele tem duas versões, uma de 128 e uma de 256. Você não vai ter problema com armazenamento, mas você não consegue ampliar a memória dele de armazenamento interno, tá? Vamos colocar a case pra gente ver como é que fica aqui. Cara, o aparelho tá muito lindo. Muito show. Tá aí, ó. Não tira a beleza do aparelho, continua lindo e protege realmente, tá? Aqui na traseira, a capa, ela é mais alta do que a lente da câmera. E aqui na tela também, as bordas estão acima, tá certo? Vamos passar aqui. Protege muito bem. Vamos ligar aqui o aparelho agora. Retirar aqui a case. É que ele já traz o logo Vivo 5G. Essa tela aqui é uma tela AMOLED de 6.56 polegadas, HDR 10 Plus e 90 Hz de refresh rate. Aqui nos idiomas, como eu falei também, português, que é o português de Portugal, mas é tranquilo de você poder utilizar. E essa tela é uma tela proporção também 20 por 9, que é muito show. Deixa eu conectar as redes aqui. Agora aqui configurando a impressão digital, que é bem embaixo, tá? A gente tem algumas que são mais para o meio da tela, né? No meio do caminho ali. Mas esse daqui está bem embaixo, tá? Muito embaixo. Vamos ver na prática aqui se isso não vai ser, se não vai atrapalhar, né? Vamos adicionar aqui o Face Unlock agora. Pronto, já concluído. Bom, galera, todo configurado já aqui, então, o nosso monstro aqui, o Vivo X50 Pro. Já instalei a Play Store, já instalei alguns aplicativos aqui, Instagram, YouTube, Google Chrome, aqui o Antutu, o PUBG também. É bem tranquilo instalar a Play Store, tá? Já ensinei para vocês no vídeo anterior do Vivo Next 3S. Você só acessa ali as configurações. Ele já vem aqui, ó, contas e sincronização. Você adiciona uma nova conta aqui e seleciona Google. Aqui ele já faz automaticamente a instalação da Play Store para a gente poder baixar e instalar todos os aplicativos que a gente quiser, tá certo? Aqui nas configurações, novamente, eu vou mostrar para vocês. Ele já teve uma atualização aqui de sistema também da Funtouch OS, já rodando aqui na última versão. Então, cara, é muito linda essa tela, é muito linda esse smartphone, essa pegada dele, excelente. É um aparelho fininho, muito show, cara, muito show. Rodando liso, tá, gente? Sem nenhum tipo de bug, sem nenhum engasgo, nada. Já botei aqui o brilho máximo de tela. Aqui a gente consegue movimentar também, ver algumas opções aqui nas notificações. Aqui ele traz a loja de aplicativos, a VApp Store, a loja da Vivo, você pode baixar já alguns aplicativos diretos dali, por exemplo, do Google Chrome, o navegador, o Gmail também, você já baixa ali direto. Você tem algumas opções ali sem precisar da Play Store, mas é tranquilo, tá? E alguns outros aplicativos aqui chineses também, ó, a gente pode só pressionar aqui e desinstalar, tá vendo? O que você não quiser utilizar, é só você desinstalar aqui, não tem problema nenhum. Vou mostrar pra vocês aqui agora o teste de Antutu, que eu realizei no aparelho. E tá aí, 295 mil pontos, uma excelente pontuação. É um aparelho intermediário, mas vai rodar tranquilo o que você precisar. Aí, aqui a Play Store, rodando lisinho, tá? Sem problema nenhum. Aplicativos, filmes, livros, tudo de boa. Aqui acessando as definições, a gente já vê também tudo em português, o português de Portugal, como eu falei também. Barra de notificação, tela, né, que no caso é o ecrã. Sonho e vibração, efeitos dinâmicos. Esse jovem é o assistente de voz aqui da Vivo, tá? Deles, né, próprio. Aqui configuração de impressão digital, reconhecimento facial. Vou, inclusive, mostrar pra vocês agora aqui, ó, reconhecimento facial. Olhou pra mim, direto, de novo aqui, desbloqueia muito rápido. Agora aqui vão acender a tela, desbloqueia digital. Ele é um pouco aqui embaixo, como eu falei pra vocês, mas você acaba acostumando aí, tá? É um desbloqueio rápido também e bem eficiente. Não vi dificuldade em utilizar ele, não. Aqui dentro da Play Store, você pode baixar tudo depois do teclado, WhatsApp, o que você quiser, tá certo? Vamos abrir aqui o PUBG pra gente fazer o teste de jogos com ele. Enquanto você estiver jogando, você clica aqui, arrasta pro lado, você vai poder selecionar, olha aqui que show, cara. O que que você permite ou não que esteja aqui te atrapalhando durante a sua jogatina, tá? O que que você quer ativar ou desativar. Isso aqui é uma interface da Vivo, beleza? Vamos iniciar aqui agora. Aqui vamos acessar as configurações gráficas. Vamos ver aqui. HDR não tá disponível. Ultra HD também não vai. HD alta, tá gente? Realista. Ok. Vamos ativar aqui também. Ok. Beleza. Então ele não vai rodar aqui no gráfico HDR, tá certo? Agora aqui no avião, a gente faz o nosso testezinho aqui. Vamos ver se ele vai engasgar. Perfeito, tá gente? Sem nenhum tipo de engasgo. Não tem aqui, ó. Nenhum atraso, nada. Nenhum lagzinho. Tudo perfeito. Rodando lisinho, tá? Lisinho, lisinho, lisinho. Show de bola. Show de bola. Aqui, galera, agora algumas observações que eu tenho que passar pra vocês. Esse smartphone aqui, ele não tem certificação IP, não é resistente à água, tá? Então ele não tem IP67, IP68. Não tem também carregamento wireless, tá? Só carregamento comum. Na verdade, o turbo, né? De 33 watts. Não tem entrada P2. Já conecta direto aqui na entrada USB tipo C, o fone de ouvido. Ou então via Bluetooth. Mas ele tem a opção NFC. Você pode instalar o Google Pay. E aí você aproxima aqui por trás. Ele tem a conexão NFC pra você fazer pagamentos, tá certo? Vamos fazer um teste de áudio aqui agora, rapidinho. E aqui aumentando o volume. Já estamos aí no volume máximo. Um som mono, ok? Mas é um som alto, um som forte. Vamos ver aqui se ele distorce também. A princípio não, tá certo? De boa aqui. Muito alto o som, sem distorcer também. E agora vamos aqui pra cereja do bolo, que são as câmeras desse smartphone. Aqui a gente tem o modo retrato, modo noite, ok? Fotografia. Lembrando que a gente tem a abertura de 0.6x. Aqui a gente tem 1x, 2x, 5x e agora o zoom máximo até 60x. Galera, já vou mostrar pra vocês ali. O vídeo dele aqui na câmera traseira, resolução máxima dele é a 4K, 60 fps, ok? Aqui uma coisa muito show também, ó. Calibração micro gimbal. Bom, clicou aqui, olha o que ele faz. Ele calibra o gimbal da câmera. Isso também é muito maneiro. Aqui, de novo. Olha lá, ele calibrando a câmera toda. Show de bola. Vamos voltar aqui agora. Quando a gente está agora aqui no modo vídeo, você tem essa opção que é pra ativar a antivibração, ok? Então você tem uma ultraestabilização aqui. Tem essa opção da camerazinha. Toque no sujeito pra ativar a câmera de vídeo. Permaneça uma distância mínima de 2 metros. Aqui a gente tem o flash, ativado e desativado. Aqui são alguns filtros, também vamos tirar isso. E aqui em mais, a gente tem essas opções todas, ó. Foto de 48 megapixels, foto panorâmica, live foto, câmera lenta, time-lapse, modo pro, stickers, vídeo divertido, job vision, super lua. Olha aqui, modo super lua, muito show. Foto de documentos, instantâneo com movimento, fotos em movimento e modo céu estrelado. Bastante opções aqui, eu precisaria até fazer algumas fotos aqui à noite, se bobear eu faço até um review depois dessas câmeras pra vocês. Mas vamos lá que eu vou rodar as fotos e vídeos que eu já realizei com esse aparelho aqui. Tchau. 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 Aqui galera, ó, caminhando, segurando com a mão, com a ultraestabilização ativada, tá? Cara, o problema é que tá chovendo aqui, tá tudo molhado, correr aqui eu vou arrumar a ideia de me estabacar todo. Caraca, cara. Vamos lá agora aqui, ó. Pronto, a corredinha agora. De novo, de novo. Porra, monstro, hein? Mostro, cara, mostro. Galera, esse é o modo Cinematic, o smartphone, o Vivo X50 Pro, tá parado aqui, preso no tripé, e eu vou andar pra um lado e pro outro, e ele vai fazendo o tracking. O aparelho tá parado no tripé e vem me seguindo aqui. Muito show, muito top isso, sem precisar mexer o aparelho, não tem ninguém aqui. Vamos voltar de ligar aqui agora. Aqui agora, com a câmera frontal, Vivo X50 Pro. Estamos vendo aqui um HDR até legal, porque tá tudo nublado, né? Tá chovendo hoje, não dá pra gente ter uma noção melhor. Mas a estabilização boa também na frontal, e uma imagem também muito boa. O HDR acho que falha um pouco, ó. Poderia melhorar um pouco mais, tá vendo? Mesmo lá atrás. Mas quando tem que focar aqui em mim, ele foca bem. E tá vendo também que segura legal aqui. Não estoura tanto, mas precisava testar realmente com um dia de sol. Um sol mais forte aqui, pra gente ter uma certeza melhor. Mas, a princípio, câmera boa aqui, frontal do Vivo X50 Pro. E aí, galera? Curtiram as fotos e vídeos do aparelho? Eu gostei muito, cara. Muito, muito. A estabilização realmente é diferencial desse aparelho. É monstruosa. Realmente, ele estabiliza muito. Vocês viram ali o vídeo, eu mesmo correndo, segurando com uma mão apenas o aparelho. Ele não dá nenhuma tremidinha, cara. Muito show a estabilização por gimbal desse smartphone. E, sem contar a beleza dele, o aparelho é lindo, cara. Lindo, fininho. Bordas quase que imperceptíveis aqui. Essa waterfall dele é muito show também na tela. E essa traseira, que tá um espetáculo de linda, cara. A posição das câmeras eu achei muito bonita também. Deu um design todo diferenciado e muito estiloso pro aparelho. E essa cor também tá muito linda, cara. Vocês têm que concordar comigo. O aparelho tá um show. Galera, gostei muito do aparelho. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe aquele like aí no vídeo. Se inscrevam no canal e compartilhem bastante também, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!